A Clínica da Cidade foi para mim e está sendo para mim uma oportunidade de mudança de vida, de mais qualidade de vida. E quando uma marca é associada à qualidade, ninguém segura. Exatamente, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Estou voltada mais à área operacional, ele é uma área mais estratégica, e isso fluiu tão bem naturalmente, né? E é engraçado, né? Porque a gente sempre vê que a gente trabalha muito, a gente está o dia inteiro, a gente não para, né? Só que como a gente faz o que gosta, a gente nem percebe isso. E em paralelo, a gente faz a questão de poder ter mais tempo para a família, poder se dedicar mais, controlar melhor o nosso tempo, né? Porque é a gente que monta a nossa agenda. Exatamente, é isso aí. A gente não tem como estar errado, independente da cidade que a pessoa tiver. Pequena, grande, não tem como. Eu acho que tem esse público, desde que o trabalho seja muito bem feito. Vamos só parar na terceira, né? A gente tem a intenção de ampliar a rede para essa região, que é uma região grande, então tem muito potencial. Então a gente está ainda, apesar de ter já bastante know-how e do franqueador nos apoiar muito, queremos ainda nos sentir cada vez mais seguros, né? Com essas três, e realmente as três unidades estarem bem, andando bem, né? Caminhando bem, para a gente partir para as próximas. Parabéns! E obrigada por trazer a franquia para nós, né? E dar oportunidade para outras pessoas crescerem e fazerem esse mesmo trabalho que vocês fazem também. Música Música